Música Ainda dá tempo de dominar, parar e pensar na vida. A última rodada chega como um refresco nesse começo de temporada. Tudo bem, ainda tem coisa em jogo. Pouca, mas tem. Os quatro semifinalistas do Campeonato Carioca já estão definidos. Falta saber quais serão os confrontos e isso será decidido nessa última rodada. Quem estiver melhor colocado tem a vantagem de dois empates para os jogos da semifinal. E é aí que entra a motivação do Vasco para a partida de domingo. A gente tem que buscar a vitória para dar mais força para a equipe, mais entrosamento, ficar mais preparado, ficar mais atento com a semifinal. E a Dilson Batista está atento com a proximidade das semifinais. Nos treinos, o técnico indicou que deve poupar dois titulares diante do Duque de Caxias. Pendurados por cartões amarelos, Pedro Ken e Guinha Azul dão lugar a Reginaldo e Felipe Bastos. A gente tem um elenco muito bom, um elenco que tem jogadores com um bom ritmo de jogo também, que estão no banco, que pode preencher esse espaço e vem dando conta do recado também. Time cheio de confiança para uma rodada assim, para a dona. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho